Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores, minhas amoras, como que estão vocês nessa segunda-feira? Gente, hoje eu vim aqui mostrar pra vocês que eu vou limpar meu espelho, porque olha o estado desse espelho, gente. Aí sabe o que a gente não faz pra limpar espelho, né? Porque senão a gente não fica bela, né? Então, meus amores, ó, hoje eu vou limpar ele com querosene, querosene, um paninho de limpeza, ó. Aqueles paninhos, fio pudim, sabe, de limpeza. Vou jogar um querosene aqui, vou molhar. Eu adoro o cheiro de querosene, tem gente que não gosta, né? Mas eu adoro. Então vamos tentar aqui. Hoje eu não tô com o meu braço muito bem, mas olha aqui, gente, ó. Vocês vão ficar olhando como é maravilhoso. Muito, muito bom limpar e ficar brilhoso, né, gente? É importante, né? Não é legal você limpar? Eu adoro o cheiro de querosene, tem gente que se intoxica fácil, né? Então, passei um paninho de querosene. Agora o que eu vou fazer? Eu vou lustrar ele com pano toalha, papel toalha, né, gente? Aqui, ó. Vou pegar duas partes de papel toalha, dobrar e passar pelo espelho movimentos circulares. Pra ele ficar brilhoso, né, ó. Ficar bem limpinho. Aí eu gosto de espelho sempre muito bem lindo. Porque senão, você se olha nele e não fica linda, né, gente? E eu, não, eu tenho que olhar e ficar sempre linda. Mas é muito importante a gente fazer isso, ó. Paninho de querosene. Às vezes eu até entochico, gente. Ó, você passa um paninho de querosene, depois você passa um papel toalha, pra ele estar sempre brilhoso. Porque às vezes fica uma manchinha assim, ó, daí com papel toalha você vai tirando. Pode ser um papel toalha, um papel higiênico, o que você tiver na mão. E é muito legal, olha só. Agora eu fiquei com o espelho lindo, maravilhoso, e não vai ser diferente de eu olhar nele e ficar cada vez mais lindo. Então, é isso, meus amores. Eu queria mostrar pra vocês esse trabalhinho maravilhoso. Eu tô sempre me especializando o que é melhor pra limpar. É, tem o vinagre de álcool. O vinagre de maçã eu não usei ainda, mas deve ser bom também. É, e hoje eu limpei com querosene. Então, tem um pouquinho de cheiro forte, assim. Mas é uma delícia, é uma maravilha. Olha só, vocês viram como ficou lindo e maravilhoso, né? Então, é isso, meus amores. Queria mostrar pra vocês. A mulher tem que estar sempre se especializando nas limpezas, né? Então, é isso. Mostrei pra vocês como ficou lindo o meu espelho. Ó, fica a dica aí, hein? Tá bom, meus amores? Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.